Já pararam para pensar que os olhos podem ser mais do que apenas janelas para a alma? E se eu dissesse que as cores dos olhos podem revelar heranças cósmicas e experiências além do que podemos imaginar? Hoje vamos explorar as profundezas desses enigmas, guiados pelos ensinamentos instigantes de Dolores Cannon. Preparem-se para desvendar os segredos por trás das cores dos olhos e descobrir conexões cósmicas que podem mudar a forma como percebemos nossa própria existência. Quais mistérios serão revelados através dos olhos? Fiquem conosco e embarquem nesta jornada fascinante. 1. Olhos Azuis Os olhos azuis, conforme abordados nos ensinamentos de Dolores Cannon, são considerados potenciais indicadores de uma herança cósmica vinculada a distantes mundos estelares. De acordo com Cannon, os portadores de olhos azuis podem ter suas raízes em sistemas estelares específicos, associados a uma energia serena e espiritual. Essa tonalidade de olhos é frequentemente interpretada como um reflexo de uma alma conectada a dimensões superiores, em busca incessante de conhecimento e evolução espiritual. A crença subjacente sugere que a cor azul dos olhos não é meramente um atributo físico, mas sim um portal simbólico para uma consciência mais elevada. Esta ligação cósmica pode transcender as fronteiras terrenas, apontando para uma jornada espiritual que se estende para além do âmbito humano. A busca pelo entendimento profundo e a exploração das vastidões do conhecimento espiritual são assim consideradas inerentes àqueles que possuem os olhos azuis como um testemunho visual de sua conexão cósmica. A associação entre a cor dos olhos e as origens estelares não apenas adiciona uma camada de mistério à singularidade de cada indivíduo, mas também sugere uma missão espiritual intrínseca a aqueles que carregam esse traço distintivo. Portanto, os olhos azuis, para além de serem uma expressão estética, podem ser interpretados como uma janela para dimensões espirituais mais elevadas, convidando a contemplação sobre a vastidão do cosmos e o papel singular de cada alma nessa jornada cósmica. Nesse contexto, a teoria de Dolores Cannon lança luz sobre a possibilidade de uma conexão mais profunda entre os portadores de olhos azuis e os mistérios do universo. Acredita-se que tais indivíduos, com sua herança cósmica, possam desempenhar papéis significativos na evolução espiritual e na compreensão do propósito universal. A serenidade associada à cor azul dos olhos também é interpretada como um sinal de uma busca interior constante por equilíbrio e harmonia. Esses seres, segundo a filosofia de Cannon, podem ser considerados como mensageiros de uma sabedoria transcendental, buscando elevar a consciência coletiva por meio de suas experiências e insights. A ligação com sistemas estelares específicos sugere que esses indivíduos possuem uma conexão única com energias e forças que transcendem as fronteiras terrenas. A cor azul, além de ser esteticamente notável, torna-se assim um emblema de uma jornada espiritual singular, uma viagem que vai além das limitações do tempo e do espaço. 2. Olhos castanhos. Os olhos castanhos, segundo os ensinamentos de Dolores Cannon, carregam consigo uma conexão distintiva com uma ancestralidade mais terrena e profundamente enraizada na experiência humana. A teoria sugere que a cor castanha desses olhos pode ser um indicativo de uma ligação mais estreita com a Terra, revelando uma herança intrinsecamente vinculada a vivências humanas ricas e diversas. Ao contrário das nuances cósmicas associadas aos olhos azuis, os olhos castanhos refletem uma afinidade especial com as energias da natureza e um sentimento de pertencimento à Terra que os rodeia. Acredita-se que as almas que carregam essa tonalidade de olhos estão mais sintonizadas com os ciclos naturais, encontrando conforto e inspiração na simplicidade e na autenticidade da vida cotidiana. Essa conexão terrena sugere uma abordagem mais prática da existência, onde a sabedoria é adquirida através da experiência direta e do contato íntimo com os elementos fundamentais da vida. Os portadores de olhos castanhos, de acordo com a filosofia de Canon, são frequentemente percebidos como indivíduos que valorizam a estabilidade, a segurança e as relações interpessoais sólidas. A cor castanha, nesse contexto, torna-se um reflexo simbólico de uma jornada mais centrada na Terra, onde as raízes da experiência humana são cultivadas com apreço. Esses olhos, longe de serem simplesmente um traço físico, representam uma ligação profunda com a essência da humanidade e um compromisso com os aspectos tangíveis e tangíveis da vida. Assim, enquanto os olhos azuis podem abrir portas para o cosmos espiritual, os olhos castanhos, com sua tonalidade terrena, ancoram-se nas riquezas da existência humana, revelando uma beleza única na simplicidade e autenticidade da jornada terrena. Além disso, a tonalidade castanha dos olhos pode ser vista como um testemunho da diversidade e da riqueza das experiências humanas ao longo do tempo. Cada nuance de castanho, seja mais clara ou mais escura, pode contar uma história única de adaptação, resistência e evolução ao longo das gerações. A abordagem prática associada aos olhos castanhos também reflete uma predisposição para enfrentar os desafios da vida de maneira direta e eficiente. Essas almas são muitas vezes descritas como realistas e orientadas para a ação, buscando soluções tangíveis para os problemas que encontram. A estabilidade que valorizam pode se manifestar em suas relações pessoais e em seu modo de lidar com as vicissitudes da existência diária. Ao considerarmos a teoria de Dolores Cannon sobre a relação entre a cor dos olhos e a herança cósmica, os olhos castanhos oferecem uma perspectiva alternativa, destacando a beleza e a profundidade que emanam das experiências humanas compartilhadas. Enquanto os olhos azuis podem ser vistos como janelas para o desconhecido cósmico, os olhos castanhos são portais para a rica tradição terrena, carregando consigo a sabedoria acumulada ao longo das eras. 3. Olhos Verdes. Os olhos verdes, conforme delineados nas interpretações de Dolores Cannon, são vistos como indicadores potenciais de uma herança cósmica profundamente influenciada por civilizações que atribuem grande valor à cura, harmonia e à conexão com a energia vital que permeia o universo. Segundo essa perspectiva, os indivíduos com olhos verdes podem ser considerados portadores de uma predisposição única para trabalhar com as energias de cura, manifestando uma sensibilidade especial para equilibrar e nutrir a si mesmos e aos outros. A tonalidade verde dos olhos é frequentemente associada à vitalidade da natureza e à renovação, refletindo a capacidade inerente desses indivíduos para se conectarem com as forças regenerativas do cosmos. Essa ligação cósmica sugere uma afinidade com a cura em níveis físicos, emocionais e espirituais, permitindo que os portadores de olhos verdes desempenhem papéis significativos como facilitadores de equilíbrio e bem-estar. A sensibilidade única dessas almas pode se manifestar na capacidade de perceber e interagir com as energias sutis que cercam a existência. Os olhos verdes são, assim, considerados como portais para uma percepção mais profunda, capazes de captar as nuances vibracionais que muitas vezes escapam à observação comum. Essa sensibilidade pode orientar os portadores de olhos verdes em direção à busca da harmonia, não apenas em si mesmos, mas também naqueles que cruzam seu caminho. Dentro do contexto espiritual proposto por Canon, a cor verde torna-se um símbolo da conexão com o divino e a energia vital que permeia todas as coisas. Os portadores de olhos verdes podem, assim, desempenhar papéis de catalisadores de cura e equilíbrio, atuando como agentes de transformação em um mundo que busca harmonia e bem-estar. Essa perspectiva oferece uma visão intrigante sobre a influência cósmica, que a cor dos olhos pode ter na orientação espiritual e no papel desempenhado por cada indivíduo na tecidura do universo. A interpretação dos olhos verdes como indicadores de uma herança cósmica, associada à cura e à harmonia, sugere que esses indivíduos possuem uma ligação intrínseca com princípios fundamentais de equilíbrio. Essa conexão não se limita apenas à esfera física, mas estende-se aos aspectos emocionais e espirituais da existência. A capacidade de trabalhar com as energias de cura pode se manifestar de várias maneiras na vida desses indivíduos, seja através de práticas terapêuticas, aconselhamento ou simplesmente pela emanação de uma aura tranquilizadora. A sensibilidade que os olhos verdes representam pode ser considerada uma dádiva, capacitando-os a perceber e compreender as necessidades sutis da alma humana e do mundo ao seu redor. A tonalidade verde dos olhos também é simbolicamente associada à renovação e ao ciclo constante de crescimento. Esses indivíduos podem assim personificar a ideia de evolução contínua, adaptando-se às mudanças e promovendo o florescimento tanto em suas vidas quanto naqueles que têm o privilégio de cruzar seus caminhos. 4. Olhos cinzentos. A cor cinza dos olhos, de acordo com as interpretações de Dolores Cannon, revela uma fascinante ligação com experiências extraterrestres e uma consciência expandida. Essa herança cósmica sugere a possibilidade de almas que participaram em missões de aprendizado fora do planeta, envolvendo interações significativas com seres de outras galáxias. A cor cinza nesse contexto representa uma ponte intrigante entre o humano e o cósmico. Os olhos cinzentos são frequentemente associados a narrativas de encontros extraterrestres e abduções, conforme compartilhado em relatos de experiências ufológicas. A teoria de Cannon propõe que a cor cinza pode ser um indicativo de uma consciência que transcende as fronteiras terrenas, sugerindo uma participação ativa em eventos que vão além do entendimento convencional. A cor cinza neste contexto torna-se uma expressão visual de uma jornada cósmica única, marcada por experiências além dos limites da Terra. Essas almas, como sugere a interpretação, podem carregar consigo uma sabedoria que vai além do conhecimento terreno, obtendo insights e compreensões que transcendem as experiências humanas convencionais. A ideia de uma ponte entre o humano e o cósmico destaca a posição singular dos portadores de olhos cinzentos, situados entre dois mundos. Essa ligação sugere a possibilidade de uma missão espiritual mais ampla, envolvendo a partilha de conhecimentos cósmicos e a promoção de uma consciência expandida dentro da comunidade humana. Enquanto a cor cinza dos olhos pode provocar imagens associadas a narrativas de ficção científica, a interpretação proposta por Cannon oferece uma perspectiva intrigante sobre como a singularidade da cor dos olhos pode ser um reflexo visual das experiências cósmicas que moldam a jornada espiritual única de cada indivíduo. Essa interpretação dos olhos cinzentos como uma ponte entre o humano e o cósmico ressalta a possibilidade de uma consciência expandida que transcende as limitações terrenas. Os portadores de olhos cinzentos podem ser vistos como mensageiros de uma sabedoria cósmica, trazendo consigo uma compreensão profunda das complexidades do universo e seu papel dentro dele. A conexão com experiências extraterrestres proposta pela teoria de Cannon adiciona uma camada de mistério à herança cósmica dos olhos cinzentos. A sugestão de missões de aprendizado fora do planeta e interações com os seres de outras galáxias levanta questões fascinantes sobre o papel desempenhado por essas almas na evolução da consciência e no intercâmbio de conhecimento intergaláctico. A cor cinza dos olhos, assim como as outras tonalidades discutidas, é mais do que um simples traço físico. Torna-se um símbolo visual de uma jornada espiritual única e da complexidade das experiências vividas por essas almas. A dualidade entre o humano e o cósmico sugere uma integração única de perspectivas, desafiando as fronteiras convencionais da compreensão da realidade. É crucial enfatizar que a interpretação proposta por Dolores Cannon, assim como outras teorias metafísicas, permanece no domínio da especulação e da espiritualidade. Cada pessoa é única, e a cor dos olhos é apenas uma faceta de sua complexa identidade. A diversidade de interpretações oferece uma rica tapeçaria de perspectivas sobre a experiência humana e a busca pela compreensão do desconhecido. Portanto, os olhos cinzentos com sua conexão cósmica sugerida convidam a uma reflexão mais profunda sobre a vastidão do universo e a possibilidade de uma consciência que transcende as fronteiras terrenas. Essa interpretação oferece um vislumbre instigante de como as nuances da cor dos olhos podem ser interpretadas como expressões visuais das jornadas espirituais únicas de cada indivíduo. 5. Olhos M-Bar Segundo os ensinamentos de Dolores Cannon, os olhos âmbar são vistos como reflexos de uma herança cósmica singular, caracterizada por experiências xamânicas e uma conexão profunda com as dimensões espirituais. Indivíduos que possuem essa tonalidade podem ser considerados portadores de uma capacidade natural para acessar estados alterados de consciência, buscando insights e conhecimentos espirituais. A cor âmbar com sua tonalidade dourada e rica é frequentemente associada a qualidades de sabedoria e espiritualidade em várias tradições culturais. Na visão proposta por de Canon, essa tonalidade específica dos olhos representa mais do que uma característica física. É um portal para a exploração das profundezas do eu e uma ligação com planos espirituais mais elevados. A conexão com experiências xamânicas sugere uma afinidade com práticas ancestrais de cura e rituais espirituais. Os portadores de olhos âmbar podem ser vistos como aqueles que possuem a capacidade inata de de transitar entre os mundos físico e espiritual, atuando como intermediários entre as dimensões. Acredita-se que essa habilidade os predispõe a buscar conhecimentos ocultos e a explorar as complexidades da consciência de maneira única. Essa interpretação sugere que os olhos âmbar podem ser como janelas para a alma, revelando uma busca constante por significado e compreensão do divino. A tonalidade dourada desses olhos, em harmonia com os princípios espirituais, pode representar uma luz interior que ilumina o caminho da jornada espiritual, permitindo que esses indivíduos transcendam as limitações da existência cotidiana. A cor âmbar dos olhos, de acordo com a perspectiva de Dolores Cannon, é como um código visual que revela a predisposição espiritual e a capacidade de transcender as fronteiras do ordinário. Essa tonalidade específica é muitas vezes associada à alquimia espiritual, onde a busca pela transformação interior é uma constante. A capacidade natural de acessar estados alterados de consciência atribuída aos portadores de olhos âmbar sugere uma percepção expandida da realidade. Esses indivíduos podem ser considerados exploradores intrépidos das vastas paisagens do eu interior e das dimensões espirituais, buscando não apenas compreender, mas também integrar as verdades mais profundas da existência. Na tradição xamânica, o âmbar pode ser visto como um amuleto sagrado, uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Os olhos âmbar, então, tornam-se expressões visuais dessa ponte, indicando uma disposição para a jornada espiritual e a capacidade de se conectar com o corpo sagrado em meio ao cotidiano. A busca por insights e conhecimentos espirituais, característica dos portadores de olhos âmbar, ressalta a importância da sabedoria interior e da intuição na jornada espiritual. Esses indivíduos podem ser orientados por uma chama interna que os impulsiona a explorar os mistérios do universo e a desvendar os véus que ocultam a verdade mais profunda. Portanto, os olhos âmbar, com sua tonalidade única, são mais do que uma característica física. São portas para a espiritualidade, convidando a reflexão sobre a riqueza das dimensões internas da consciência e a busca incessante por uma compreensão mais profunda do eu e do divino. Essa interpretação enriquece a narrativa da variedade de heranças cósmicas, mostrando como cada cor dos olhos pode contar uma história única de uma jornada espiritual em constante evolução. 6. Olhos Violeta A cor violeta, considerada rara e misteriosa, é associada, segundo os ensinamentos de Dolores Cannon, a uma herança cósmica que transcende as fronteiras do convencional. Cannon sugere que olhos violeta podem ser indicativos de almas avançadas, possuindo uma conexão direta com planos superiores de existência. Essa tonalidade única representa uma espiritualidade elevada e uma missão única de serviço espiritual na Terra. Os olhos Violeta são frequentemente considerados raros, o que acrescenta um toque de excentricidade à sua interpretação cósmica. Essa raridade é vista como um sinal de uma alma que carrega consigo uma energia distintiva e uma sabedoria profunda, possivelmente adquirida ao longo de várias encarnações. A associação com almas avançadas sugere uma evolução espiritual que vai além das experiências terrenas convencionais. Os portadores de olhos Violeta podem ser percebidos como indivíduos que trazem consigo uma bagagem de conhecimento acumulado de vidas passadas, demonstrando uma compreensão refinada das complexidades do universo e uma sintonia íntima com as energias cósmicas. A cor Violeta, simbolicamente associada à espiritualidade elevada, representa a fusão de energias terrenas e celestiais. Esses olhos podem ser interpretados como portais para dimensões superiores de consciência, indicando uma missão espiritual específica na Terra. Essa missão pode envolver a disseminação de luz, amor e compreensão, contribuindo para a elevação da consciência coletiva. A interpretação de Dolores Cannon destaca a singularidade dos olhos Violeta como marcadores visuais de uma jornada espiritual excepcional. Acredita-se que esses indivíduos tenham um papel específico a desempenhar na promoção da evolução espiritual da humanidade, oferecendo uma visão única e uma conexão direta com os reinos espirituais mais elevados. Essa perspectiva instiga a contemplação sobre a diversidade das heranças cósmicas e a contribuição única de cada indivíduo para o tecido espiritual do universo. A raridade dos olhos Violeta, dentro da perspectiva de Dolores Cannon, é vista como uma marca especial que distingue essas almas avançadas. Essa unicidade sugere uma responsabilidade inerente e uma missão espiritual única na Terra. Os portadores de olhos Violeta podem ser vistos como agentes de transformação, com o propósito de irradiar luz e inspirar a expansão da consciência coletiva. A conexão direta com planos superiores de existência destaca a capacidade dos portadores de olhos Violeta de acessar dimensões espirituais mais elevadas. Isso implica uma comunicação e interação conscientes com energias cósmicas e uma compreensão profunda dos mistérios do universo. A cor Violeta, nesse contexto, é interpretada como um canal visual para a transcendência espiritual. A espiritualidade elevada associada aos olhos Violeta não é apenas uma característica pessoal, mas também uma contribuição para o bem maior. Esses indivíduos podem ser vistos como faróis espirituais, guiando outros na jornada em direção à consciência expandida e ao despertar espiritual. A missão de serviço espiritual na Terra, sugerida por Canon, envolve não apenas o próprio crescimento espiritual, mas também o compartilhamento dessa luz com a humanidade. A interpretação dos olhos Violeta, como indicativos de uma missão espiritual única, destaca a ideia de que cada indivíduo possui dons e contribuições específicos para o plano espiritual espiritual mais amplo. A diversidade de heranças cósmicas, representada pelas diferentes cores dos olhos, enriquece a experiência humana, oferecendo uma tapeçaria vibrante de almas em diferentes estágios de evolução espiritual. Em última análise, os olhos Violeta são símbolos visuais de uma jornada espiritual extraordinária, representando a conexão profunda entre o indivíduo e as dimensões espirituais superiores. Essa interpretação convida a contemplação sobre a diversidade espiritual e a importância de cada alma na evolução coletiva da consciência. E assim, concluímos nossa jornada pelos mistérios das cores dos olhos e suas intrigantes heranças cósmicas, inspiradas nos ensinamentos visionários de Dolores Canon. Cada cor, cada tonalidade, revela uma narrativa única sobre a jornada espiritual de cada indivíduo. Desde os olhos azuis que buscam conhecimento em dimensões superiores, até os olhos Violeta que representam uma conexão direta com planos espirituais elevados, testemunhamos a diversidade e a beleza das heranças cósmicas que permeiam nossa existência. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado insights fascinantes e inspirado a reflexão sobre a profundidade da experiência humana. Se você apreciou essa exploração cósmica, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais conteúdos relacionados ao crescimento espiritual e mistérios do universo. Mantenha-se curioso, continuem explorando e até o próximo mergulho nos segredos cósmicos que enriquecem nossa jornada espiritual. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem.